Música Boa noite a todas e a todas. É um prazer estar com vocês aqui, falar um pouco sobre as oportunidades do setor do petróleo. Isso é um assunto que eu trabalho já há 42 anos, os bichinhos do petróleo estavam vivos ainda naquela época. Então, eu vou passar para vocês aqui, basicamente, como representante da BIMAC, eu gostaria de primeiro mostrar o que é a BIMAC. A BIMAC é uma sociedade dos fabricantes de bens mecânicos. É uma entidade fundada em 1937, hoje ela congrega 1.500 empresas e representa 4.500 empresas em termos de sindicato. Empresas que fabricam bens de capital mecânicos. O setor gera quase 260 mil empregos hoje e 1 milhão de empregos indiretos. Nós temos uma sede regional em São Paulo, que foi aquele edifício que eu mostrei no começo, e também sede regionais em diversos estados. Basicamente, eu tenho uma base da área de petróleo no Rio de Janeiro, mas, como o secretário falou, no futuro pode ser até que mude para São Paulo. A BIMAC tem uma quantidade grande de empresas de pequeno porte, hoje nós estamos falando de 60% daquelas 1.500 empresas são de pequeno porte, ou seja, faturam menos de 10 milhões de reais por ano. As médias empresas, que são 30% do nosso contingente, estão entre 10 e 60 milhões de faturamento, e as grandes, que são 10% apenas, representam 60 milhões ou mais de faturamento. Então, na verdade, o que nós estamos falando aqui é de um contingente de empresas que precisam bastante da nossa ajuda para poderem entrar nesse mercado, principalmente o mercado de petróleo, que é um mercado de alta complexidade. Bom, eu vou falar aqui rapidamente sobre os investimentos, operações, o que é a cadeia produtiva, como é que a gente se insere nessa cadeia produtiva, as oportunidades e o que a gente pensa do futuro. Nós já estamos, temos visto várias vezes, mas os investimentos da Petrobras nos próximos cinco anos são 213 bilhões de dólares, mas, se nós colocarmos aqui as outras empresas, nós estamos falando de algo em torno de 280 bilhões de dólares, que dá uma média de quase 50 ou mais de 50 bilhões de dólares por ano. Isso é um valor bastante representativo, mas esses números, por si só, não dizem nada se nós não conseguirmos fazer o máximo desses produtos aqui no Brasil. Então, realmente, dizer que vai investir 280 milhões, como, por exemplo, se faz na Nigéria, como foi dado o exemplo, ou em Angola, ou outro país, como os próprios países do Oriente Médio, o resultado do petróleo é só o petróleo. E a gente sempre costuma dizer, o petróleo é o de menos, o importante é o que o petróleo pode alavancar na economia. Em termos de oportunidade do pré-sal, nós temos uma série de desafios que vão adicionar novas oportunidades para novas empresas, e eles variam praticamente em todas as áreas do conhecimento, desde a parte de geologia, geofísica, a própria engenharia de materiais, logística, toda a parte ligada à área eletroeletrônica. Então, nós temos um contingente enorme de novas oportunidades, e que tem também a ver com a otimização dos processos, redução de custo, e também todo o cuidado com a área ambiental. E o potencial de desenvolvimento que nós temos no Brasil hoje é muito grande, porque nós temos um parque acadêmico bem forte, o que se falta, talvez, no momento, seja alguma adaptação para que ele entenda melhor as necessidades da indústria. Nós temos altas especializações aqui no Brasil, nós temos a área de interesses que tem tudo a ver com o setor de petróleo, nós temos um mercado de profissionais representativos, e, obviamente, a possibilidade de desenvolver tecnologia local. Por outro lado, nós temos a indústria, com uma boa instalação, um excelente parque tecnológico instalado, com um corpo técnico competente, atuando em diversas especialidades, o Brasil tem hoje condições de ter uma diversidade de atuação bastante grande, e um conhecimento bem representativo do mercado. O que falta agora, então, é casar a academia, do ponto de vista de desenvolvimento, com a indústria, e, obviamente, transformar isso em resultado para o país, que é, basicamente, o aproveitamento de oportunidades. Nós já aprendemos bastante com erros do passado, é hora da gente aproveitar ao máximo essas oportunidades para gerar emprego e renda aqui. E as rotas de produção no Brasil, elas passam pela famosa engenharia reversa, que, realmente, a gente tem que aprender com os outros. O desenvolvimento de produtos novos, e aí, eu ressalto o problema importante, análise de patentes, porque, muitas vezes, a gente consegue produzir um produto, ou fabricar um produto no Brasil equivalente a um que existe, sem violar os direitos autorais ou direitos de patentes. Isso é possível fazer, nós já fizemos na Petrobras várias vezes. Depois, a compra de tecnologia também é um caminho, a transferência de tecnologia, a busca de parceria com parceiros tecnológicos, e até mesmo juntar todos esses processos, e, na pior das hipóteses, a pior que eu digo é a menos boa para o Brasil, a pior em termos de desenvolvimento, é a vinda, ou o estímulo a empresas estrangeiras a virem para o Brasil. A gente não pode esquecer que uma empresa estrangeira, mesmo que ela seja de capital não brasileiro, mas ela vai empregar brasileiros e vai deixar na cabeça das pessoas o trabalho que for sendo realizado. E, na verdade, o que a gente está buscando em termos de tecnologia é a tecnologia para resultados, que pega a ciência, transforma a ciência em tecnologia, e o passo seguinte é ter uma engenharia brasileira, que a engenharia brasileira se degradou bastante na década de 90, isso migue para a indústria e, finalmente, a gente tem recursos, tem resultados de trabalho, de emprego e renda para o país. E, em termos de futuro, nós vamos ter, obviamente, novos produtos, esses novos produtos, existe uma mentalidade importante agora, um conceito de conteúdo local, que esse conceito de conteúdo local, ele não é brasileiro, ele é internacional, o Reino Unido quer isso. Na recente feira que teve, agora, em Aberdeen, o primeiro ministro do Reino Unido falou que é importante que o próprio Reino Unido leve em consideração o conteúdo local, que é, produtos fabricados no Brasil, a busca de novos mercados, tanto mercados internos como externos, é que essa indústria não dependa exclusivamente do petróleo, que ela seja sustentável, que ela tenha condições de abrir braços para outros setores da economia e, finalmente, que isso tudo resulte em emprego e renda além do petróleo. O petróleo seja um mecanismo de crescimento do país. E aí, para dar algumas ideias do que a gente pode estar perdendo de oportunidade, se nós olharmos para aqueles números que foram sendo considerados de investimento da Petrobras e das outras empresas, nós temos, em máquinas e equipamentos, estou falando só de máquinas e equipamentos, não estou falando nem de materiais, não estou falando de serviços, nós temos o potencial, considerando a compra no país de 75%, de algo em torno de 8 bilhões por ano de dólares. E, hoje, nós estamos fornecendo apenas 3. Nós temos 5 bilhões de dólares que nós poderíamos estar comprando no Brasil e não estamos. Quer dizer, são 5 bilhões de dólares que nós estamos gerando de emprego fora do Brasil com esse crescimento. E por que a gente não gera esse emprego no Brasil? Porque o Brasil tem um problema sério de competitividade. Quem não é competitivo aqui não são as empresas, é o Brasil. Se nós olharmos essa corrida aqui, onde a gente pode até botar as bandeirinhas aqui para ficar mais fácil, nós estaríamos ali. Mas o grande problema é que o brasileiro, a empresa brasileira, ela corre com uma bola amarrada, uma bola de ferro amarrada no pé. Quer dizer, ela tem aí uma dificuldade grande. E o que é essa bola de ferro amarrada na perna das empresas brasileiras? Obviamente, é o problema dos juros, que a gente não precisa falar, nós temos o juro, não é o juro mais caro do mundo, não, é o juro 4 vezes mais caro do que o segundo juro mais caro do mundo. Nós temos aqui um juro hoje, baixou um pouquinho, de 6,8 real para 6, mas o do Chile, que é o segundo colocado, é 1,5. Quer dizer, nós estamos falando de 4 vezes a taxa de juros do Chile, que é o segundo colocado. Se nós olharmos para esse lado de cá, nós vamos ver que a maioria dos países que hoje competem conosco industrialmente são países que têm juros negativos, ou seja, o juro é menor do que a inflação daquele país, como é o caso da Itália, da Alemanha, diversos países que a gente considera como concorrentes nossos em termos de roubar nossos encomendos. Um dado interessante também é o problema da taxa de dólar, da taxa de câmbio, e um dado só para a gente pensar, em 99 nós tivemos uma maxi-desvalorização do real, ainda no governo do Fernando Henrique, e naquela época o real estava num ponto que, se trazido pela inflação, ele traduziria num dólar de 2,05. Ou seja, naquela época, quando o dólar estava em 2,05, 2 reais, 0,05, o governo achou que tinha que fazer uma maxi, e essa maxi então levou o dólar para alguma coisa que hoje seria 2,71. E nós estamos falando de um dólar aqui um pouquinho mais do que isso, isso aqui é um pouquinho antigo, mas 1,8, 1,7, que é um valor que tira também bastante a competitividade da indústria brasileira. O nosso real, graças a Deus, está crescendo em termos de importância no cenário mundial, mas as outras variáveis econômicas não estão acompanhando esse tipo de crescimento. Um outro dado que a Abimac fez um estudo recentemente, como a Abimac tem empresas que tem filiais em vários países, nós comparamos lá o custo de produção de uma mesma fábrica no Brasil e essa mesma fábrica na Alemanha e nos Estados Unidos. E por esses fatores aqui, que vocês vão ficar aqui depois com cópia, eu não vou me detalhar aqui muito, mas basicamente a mesma fábrica, com o mesmo produto, com a mesma tecnologia, aqui no Brasil vai produzir um produto antes da nota fiscal, não estou falando dos impostos da nota fiscal, estou falando antes da nota fiscal, estamos falando de um custo 43% acima do que o mundo desenvolvido, de certa forma, está falando. Eu não estou comparando nem com a China, nem com a Coreia, estou comparando com a Alemanha e com os Estados Unidos. Esse aqui é um outro dado que preocupa muito porque em 2004 o Brasil produzia 60% de suas máquinas e importava 40%. Hoje, no final de 2010, esse cenário mudou, ou seja, nós estamos importando 60% e estamos fabricando no Brasil 40%. De lá para cá, isso aqui piorou mais ainda, ou seja, de novembro de 2010 até hoje, esse número piorou bastante. Um dado importante em termos de oportunidade é que nós temos hoje uma rede de 1.300 itens que, na verdade, são famílias de itens porque válvulas, que existem infinidades de válvulas, nós estamos falando em uma quantidade que entra ali como um item, mas nós estamos falando de alguma coisa de 400 mil itens que podem ser oferecidos para a nossa indústria. E aí tem espaço para a indústria de todos os tamanhos, todos os portos. E todo mundo poderia, de certa forma, estar enquadrado ou estar participando deste mercado. Quando a gente fala de oportunidades, e aí focando um pouco mais no pré-sal, a gente tem que ver o seguinte, normalmente, quando nós falamos de um campo de produção, nós vemos sempre a plataforma. A plataforma, ela representa algo de um terço do valor investido naquele campo. Embaixo, nós temos aqui o que se diz subfície, que é entre a superfície do mar e o fundo do mar e também os poços. Quer dizer, quando eu falo que eu estou investindo num campo 5, 6 bilhões de dólares, mais ou menos um terço fica no meio flutuante, na plataforma ou no navio, um terço fica embaixo d'água, mais em cima do fundo do mar e o resto fica no poço. Então, muitas vezes a gente vê uma plataforma e imagina lá o que tem de equipamentos embaixo e pior ainda, o que tem aqui embaixo daqui, que é o que vai num poço que no caso da Bacia de Santos que tem o pré-sal, isso chega até 7 mil metros de profundidade. E aí tem uma quantidade enorme de equipamentos que muitos deles hoje nós não fabricamos no Brasil, mas com a demanda que está surgindo tem toda a condição de a gente viabilizar uma escala de fabricação aqui no Brasil. Isso vale tanto para a parte de upstream que é a exploração e produção como também downstream que envolve o transporte e o refino. E aí vai a outros caminhos como petroquímica, fertilizante e até mesmo geração de energia térmica a partir do gás natural. No caso da cadeia de valores, esse é um dado importante, quando nós falamos das empresas de petróleo e hoje nós temos no Brasil 72 empresas de petróleo, elas são aqueles operadores que estão ali em cima. Nós estamos falando basicamente dos operadores. E aqui para baixo nós temos os EPCistas que são os grandes contratantes e os estaleiros que produzem ou fabricam ou montam as unidades para que os operadores produzam petróleo e gás. Embaixo dos EPCistas e dos estaleiros nós temos fabricantes de máquinas e equipamentos e mais embaixo nós temos os fabricantes de máquinas, de materiais, partes, peças e componentes. Essa aqui é a cadeia de valor. O conteúdo local, a decisão ou o poder de geração do conteúdo local ele varia de uma maneira decrescente do topo para a base porque, na verdade, as decisões do operador vão influir basicamente num projeto que pode ter possibilidade de suprimento nacional ou não e, enquanto a partir da geração de empregos é exatamente ao contrário. Ou seja, para um emprego gerado num operador eu posso ter até 15 empregos gerados aqui na base da pirâmide. E, na verdade, se eu produzir petróleo eu só vou gerar emprego nos operadores. Por exemplo, o que acontece na Nigéria ou acontece em Angola ou acontece na Arábia Saudita nós temos emprego só nos operadores porque esse emprego aqui todo ele é gerado fora do país. E aí, quando nós pensamos no futuro quem vai ficar muito feliz é o chinesinho porque ele está com o futuro dele garantido enquanto que nossos filhos ou nossos netos não vão ter. Inclusive, se a Bíblia fosse escrita agora ela estaria assim, Deus fez o céu e a terra tudo mais está sendo feito pelos chineses. Então, o que a gente tem que usar é o nosso poder de compra para que nós possamos desenvolver o país a partir do petróleo. Esse é o grande desafio e eu acho que a Secretaria aqui de Energia principalmente a Secretaria de Petróleo ela está com uma visão muito boa desse ponto. Como é que você gera riqueza a partir do petróleo? O royalty quando acabar o petróleo o royalty acaba. Então, a briga por royalty era importante num momento mas até para poder ter capital talvez para desenvolver a indústria mas o que vai fazer a perpetuidade desses empregos é justamente a gente usar o uso do poder de compra do Estado porque mesmo que a empresa que esteja comprando seja uma empresa privada é importante que ela está usando uma concessão que é do país está usando um bem do país então o poder o Estado tem toda a necessidade de usar o seu poder de compra para desenvolver o país. E aí para concluir uma máxima que a gente coloca que a gente fala muito de conteúdo local que é importante aumentar o conteúdo local mas não existe conteúdo local se nós não tivermos uma indústria local com condições para competir. Então quando a gente fala de todas as oportunidades todas as demandas que estão surgindo todas as condições de a gente fazer o Brasil crescer a gente tem que lembrar o seguinte se nós não trabalharmos não dermos condição para que a nossa indústria tenha parâmetros de isonomia tanto em termos de impostos como em termos de custo do dinheiro como em termos de até mesmo isonomia trabalhista que se nós formos considerar por exemplo comparando com a China mas não vamos ter condições para competir e vamos desperdiçar a oportunidade de pegar essa demanda toda do petróleo para fazer o nosso país se desenvolver ou seja nós vamos deixar a oportunidade voar muito obrigado é a hora do debate que a gente descobre muito obrigado 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 Obrigado.